Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez, mais um encontro. E é muito bom saber que você está aí juntinho comigo nas nossas aulas. Eu quero aproveitar essa aula para fazer uma pequena revisão. Vocês estão percebendo aí pelo tema da aula que nós vamos falar sobre paródias. Eu percebi pelos trabalhos que pode ter restado alguma dúvida. Pela nossa interação via rede social, no YouTube, nos nossos canais de comunicação e também alguns mediadores, eu percebi que eu fiz como revisão e pode ter restado uma dúvida. Então, eu quero trazer nessa aula alguma coisa que ajude você a não ter dúvida sobre esse tipo de produção. Certo? Então, acompanha comigo. Vamos juntinho esclarecer um pouco sobre isso. Quando eu propus a produção de texto da paródia, se vocês se lembram, eu coloquei um texto gerador, que era o texto Românticos do Lee, do Vander Lee. É um texto que introduzia o nosso tema de literatura e que, na minha visão, chamaria a atenção de vocês também, pelo assunto que ele trazia, o tema de falar sobre o amor, de como ser romântico, tudo que era o que a gente debatia. O que eu percebi que alguns não conseguiram entender é que a paródia é uma produção sua, ela é individual. Você tem um texto que te ajuda a ter a ideia, mas você, usando dessa intertextualidade, você cria o seu texto. Algumas coisas são parecidas? Sim. Algumas coisas eu aproveito do texto, principalmente a questão da estrutura, da forma que o autor, vamos dizer, abordou o tema. Mas, para isso, eu trabalho o meu texto. Eu coloco nele as minhas impressões, meu ponto de vista, os meus argumentos sobre aquele tema. Então, é interessante que vocês entendam isso. É uma produção baseada num texto gerador, porém, é uma produção sua, individual sua. E aí, eu descobri na internet três videozinhos que ajudam você a entender claramente sobre essa questão da paródia. Se você tiver a boa vontade de assistir aos três vídeos, você vai perceber claramente que existe a ligação entre eles. Que existe, nessa música, mantém-se nos três textos a música, a musicalidade, o mesmo ritmo, a mesma batida. Porém, são textos diferentes. São textos que vão partir de um texto gerador, o primeiro vídeo aí é o texto gerador, mas os outros dois têm, vamos dizer assim, a cara dos seus autores. E isso é muito legal de acontecer, porque, como eu expliquei na época, no dia que a gente fez a atividade, a paródia é um texto seu, baseado em algo que alguém já produziu. Porque a nossa vida é assim. Me questionaram até, eu achei muito bom, adoro quando vocês interagem comigo, por como trabalhar com o texto daquele. Pronto, você descobriu o tchan para fazer o seu texto. Se você não gostou do texto, era nisso que a sua paródia podia redecidir. Para quê, professor? Alguns me questionaram, para que eu tenho que fazer isso? Porque nós precisamos treinar essa habilidade de construir o nosso texto. Mas o nosso texto, a nossa vida, as nossas impressões, elas sempre vão vir de alguma coisa, de um gerador. O fruto que você é hoje veio de algum lugar. Não existe a teoria do Big Band, que eu estralo alguma coisa e dali nasce. Ela vale, vamos dizer, para quem acredita, por início do mundo. Mas a partir daí, as coisas vão ser criadas sempre baseadas em alguma coisa que já aconteceu, que alguém já criou. E eu vou recriando e vai se recriando tudo isso. E vai se trabalhando a minha personalidade dentro das minhas produções. Então, assim, quando eu peço que vocês façam análise, façam relatório, para poder entender como é a paródia. Quando você analisar os três vídeos, você vai perceber isso. E vai conseguir entender como é a paródia. Tá bom? Eu vou passar os links para vocês, estão aí nos slides. Mas também vocês podem pesquisar pela internet. Eu vou disponibilizar os links do vídeo também, para os mediadores passarem para vocês. até os próprios vídeos baixados, eles vão conseguir encaminhar isso para vocês, se for o caso. Combinado? E eu tenho certeza que aí não vai restar mais dúvidas. E que as nossas produções vão ser, como já são, sempre maravilhosas. E é uma coisa que eu adoro. Combinadinha? Fiquem com Deus, se cuidem. E até amanhã. Até a próxima aula, se Deus quiser. E até amanhã.